Pessoal, notícia de última hora aqui, militares bolivianos invadem Palácio e o presidente da Bolívia fala em respeito à democracia. Eu vou conversar agora com Marcelo Torres, correspondente do SBT na América Latina. Marcelo está na Argentina acompanhando diretamente esse caso. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Agradeço. O que é que você nos conta? Léo, prazer falar contigo. Bom, a situação na Bolívia está realmente muito complicada. Nesse momento, ninguém sabe dizer exatamente o que está acontecendo dentro do Palácio Queimados, que é a sede do governo em La Paz. O que a gente sabe até agora é que o presidente do país, Luiz Arce, colocou um post no Twitter dizendo que há movimentações atípicas militares, numa linguagem cifrada, que poderia falar de um golpe. Mas a gente tem aqui o vice-presidente, que é o Davi Tioque Huanca, falando já abertamente em golpe de Estado. Está acontecendo um golpe de Estado nesse momento no país. O ex-presidente Evo Morales, que é do partido de Luiz Arce, mas no ano passado rompeu com ele, também denunciou tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Evo Morales disse que um tanque ou um caminhão, não tenho certeza sobre o veículo aqui do exército, chegou a derrubar um portão do Palácio Queimados em La Paz. Já tem muita gente aí que está em frente ao Palácio, na Praça Murilo, protestando contra o que o exército está fazendo aí em defesa da democracia. Tivemos também palavras muito duras vindas da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Eu vou ler para vocês nesse momento aqui o que foi dito pela Organização dos Estados Americanos. Bastante informação chegando aqui. Olha, o Luiz Almagro, que é o secretário-geral da OEA, ele disse que não vai tolerar nenhuma forma de quebra da ordem constitucional legítima na Bolívia. A gente vê aí essa multidão na Praça Murilo, nas proximidades do Palácio Presidencial, e a gente reflete que, nos últimos anos, as tentativas de romper com a democracia em vários países, elas raramente eram feitas dessa forma, com tanques nas ruas, com aquele golpe de Estado clássico. A gente tem visto mais tentativas de romper o Estado democrático de direito por dentro, minando as instituições, governos, presidentes, governos autoritários aí, de várias maneiras tentando se perpetuar no poder, tentando controlar todas as instituições. Mas na Bolívia, não. O que a gente assiste é aquela cena clássica de golpe de Estado, com tanque na rua, com rebeldia por parte dos militares. O comandante do exército que estaria tentando dar esse golpe aí, que é o Juan Súñiga, ele era uma pessoa que tentava ter um papel de destaque na política da Bolívia, ou, como dizem os críticos, ele falava demais. Falava demais sobre o governo, dava palpite demais sobre o governo, e isso parece que estava incomodando as pessoas que não compactuavam com esse estilo de ação dele. A gente tem informações de bastidores de que o governo já estudava uma maneira de afastá-lo do comando do exército, e parece que essa tentativa de afastá-lo culminou agora nessa reação comandada por ele, nesse episódio que a gente está assistindo agora, se desenrolar na Bolívia, viu, Léo? Muito bem, Marcelo Torres, muito obrigado aqui pelas... Tá, tá, a gente está se organizando aqui, Marcelo, ainda. Diga-me uma coisa, a expectativa em relação... O presidente Lula já se pronunciou condenando o golpe, né? A gente teve, tem uma investigação, inclusive, no Brasil aqui, no 8 de janeiro, numa tentativa ali de golpe, tem, inclusive, militares aqui no Brasil investigados. Eu acho que tem uma tensão aí na América Latina que é inevitável que possa vir a ter aí uma reação maior aí, não só de políticos e autoridades na América Latina, mas também uma relação mundial. Como o Marcelo já disse, deixou claro aqui logo no início, está se desenrolando ainda a ação. A gente tem informação, algumas informações já, a partir das próprias declarações, mas eu imagino, Marcelo, que essa reação a essa tentativa de golpe, ou a esse golpe em curso, vai acabar sendo muito grande, não só na América Latina, mas também no mundo, não? Léo, você pode repetir, por favor, as suas duas últimas frases, que eu tive um problema na comunicação aqui. Claro, claro, não, eu falo o seguinte, o presidente Lula já se pronunciou sobre essa tentativa, ou sobre esse golpe em curso, imagino que outras autoridades, não só da América Latina, mas também das outras regiões, cabem se pronunciando porque é um assunto muito grave, não, Marcelo? Realmente, Léo, é uma situação gravíssima, porque, como eu te disse agora há pouco, a gente não via mais esse tipo de tentativa de golpe com exércitos rebelando, isso não é uma coisa que tem acontecido na América do Sul, nas últimas décadas, então é realmente uma situação gravíssima, e eu tenho a impressão de que vai haver uma condenação unânime, eu acho que dificilmente a América do Sul como um todo, Estados Unidos, Europa, vão aceitar aí um governo de Juan Súniga, desse comandante do exército aí na Bolívia, eu acho que isso já são favas contadas, ainda que ele consiga tomar o poder aí, ainda que ele consiga expulsar o presidente do palácio, eu acho que dificilmente ele vai ter condições de governar, mas a situação por si só é uma situação de bastante tensão, a gente vê aí uma parte do governo agora tentando convencer os soldados, os militares que estão espalhados por toda a Bolívia, a voltarem para os quartéis, ou seja, a não aderirem a esse golpe, e a gente não sabe exatamente o nível de comando que o Juan Súniga tem sobre as tropas, se ele vai conseguir realmente concretizar, consolidar esse golpe, ou se ele vai ser derrotado, se as tropas vão desobedecê-lo, e vão seguir a ordem democrática do país. É uma situação que a gente vai ter que acompanhar nas próximas horas para ver o que realmente acontece. A gente sabe que o Luiz Arce estava tendo dificuldades no governo dele, ele estava tendo inclusive a oposição de figuras importantes da Bolívia, como o Evo Morales, que são do mesmo partido, mas que haviam rompido com ele, mas ninguém imaginava, pelo menos internacionalmente, não havia rumores de que pudesse haver um golpe de Estado desse tipo, com o chefe do Exército simplesmente entrando no Palácio Presidencial e tentando assumir o poder. E é isso que está acontecendo neste momento na Bolívia, Léo. Léo, eu te peço só mais um pouco, vou colocar agora a declaração do presidente Lula, que a gente tem aqui agora sobre essa tentativa de golpe ou esse golpe em curso na Bolívia. E eu volto aqui contigo rapidamente. Vamos lá. Eu fui informado agora, pedi para o meu ministro entrar em contato para a gente ter certeza, porque a gente não pode ficar anunciando coisa que depois não acontece. Outro dia eu saí de uma reunião porque tinha uma pessoa morrida, e quando eu chego a pessoa não tinha morrida. O senhor pediu informações? Não, eu quero informações. Pedi para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro, para a gente ter certeza, para a gente poder ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Marcelo, o presidente Lula disse o seguinte, a gente ouviu aqui agora, golpe nunca deu certo. Ele disse, olha, pedi para o Itamaraty as informações em tempo real para acompanhar, porque a gente não pode ficar dando declarações sobre algo que a gente não tem todo um cenário completo de informações, mas deixou claro ali, repudiando claramente essa tentativa de golpe, ou mais uma vez, esse golpe em curso, Marcelo. Marcelo, você tem uma experiência de coberturas internacionais, tanto na Europa, agora na América Latina. A questão que fica é a seguinte, dentro dessa situação, o que a gente pode esperar da comunidade internacional em relação a esse processo na Bolívia? Olha, Léo, a primeira coisa que a gente pode esperar e que já está acontecendo é uma condenação bastante expressiva por parte dos principais vizinhos da Bolívia. A gente ainda não viu aqui algum pronunciamento vindo diretamente do presidente argentino, Javier Aguilei, mas com certeza, nas próximas horas, a gente vai ver esse tipo de condenação de forma quase unânima, ou então unânime, de forma unânime aqui da América Latina. Depois disso, caso esse golpe se consolide, caso o chefe do exército boliviano, Juan Súniga, consiga tomar o poder, ele vai ter problemas de toda a ordem para tentar governar, porque eu tenho certeza que muitos países devem romper relações diplomáticas com a Bolívia se isso se consolidar, sem falar também numa possível oposição interna que ele deve enfrentar das pessoas que estão na Bolívia e que não querem ver o país descarrilando aí para uma ditadura e querem manter a democracia na Bolívia. Então, esse movimento, essa reação ao golpe também deve ser forte dentro do país. A gente lembra que o movimento ao socialismo, que é o partido que atualmente governa a Bolívia, é um país que tem, é um partido que tem amplo apoio de uma base social muito grande e essa base deve se mobilizar caso esse golpe se concretize, Léo. Muito bem, Marcelo. Lembrando aqui, o presidente Lula tem uma viagem marcada para a Bolívia no próximo dia 9, para Santa Cruz. Então, na verdade, a própria ação ali, o próprio foco aqui do presidente Lula, do Brasil, em relação à Bolívia é muito clara, é muito grande. Marcelo, agradeço muito aqui a presença com a gente, tem trabalho aí para ser feito para o SBT Brasil. Marcelo é correspondente, Marcelo Torres, correspondente do SBT na América Latina, está na Argentina neste momento, mas acompanhando e buscando informações aí sobre essa tentativa ou esse golpe em curso. Na Bolívia, as informações ainda estão se desenhando. Marcelo, muito obrigado pela generosidade aqui com a gente no Poder Expresso. Um forte abraço para você. Eu que agradeço, Léo. Um abraço para vocês e para todo mundo que está assistindo também. Obrigado. 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 Obrigado.